Música Detalhe do Luiz Ademar, a bola é pra esquerda, que bom corte, puxou pra perna direita, bateu isso Exploace na zaga! Música 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 Trabalhando no campo de defesa, o Vila Nova, este é o Juan, levantou a cabeça, ficou sem opção de marcação o Juan Olha aí o Breno, olha que boa bola para o trem, no cruzamento, uma tentativa do Francisco, né? E aí a falta, pois não Luiz? Vem na bola, o volante e o Juan, sem pressa, concentração, busca a jogada lá dentro da área, a bola veio baixa, ainda possibilita a sequência até o cabeceou, a bola ficou atrás com o Juan, ligou e ligou bem o ataque Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se não acabar a bateria, vai bombar, hein? Sai da curta pela direita, Juan? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.